É isso aí, já estamos de volta e agora vamos falar da Seleção Brasileira, da nossa gloriosa Seleção Brasileira, que está na mão do Tite. Agora o Tite que vai ser o comandante, novas ideias, novos tempos, a gente tem essa expectativa. Mas vamos ver o Tite aí, como é que foi a chegada, como é que ele pensa, está encontrando pessoas que ele já trabalhou, vamos ver aí, pode soltar. Tite, Kleber, primeiro dia inicial, essa estreia na Seleção Brasileira, digamos assim, primeiro dia de reuniões, reuniões com os jogadores, comissão técnica e primeiro dia no campo também. Como foi colocar esse uniforme hoje mais cedo? Primeiro contato daquilo que é convicção nossa e o Kleber foi muito feliz quando tu colocaste no final, que é criar um bom ambiente de trabalho. Quando a gente cria um bom ambiente de trabalho, eu não estou falando só com os atletas, estou falando conosco, nós, a staff toda, a gente consegue colocar para fora todo o nosso potencial, aí é o potencial da nossa atividade, do nosso dom. Quando a gente consegue, assim, são etapas que a gente procurar apressar para que o resultado final ali dentro do campo aconteça. A gente tem trabalhado tanto, né, que não tem muita diferença, assim. O Tite é mais ansioso para essas questões, no meio do treino ele pediu para tocarem a bola para ele, para ele dominar um pouquinho, para se sentir mais presente ao momento, né. Mas a gente tem trabalhado tanto, visto tantos jogos, conversado tanto com treinadores, com atletas, focado tanto no trabalho e esse momento, não só de dentro do campo, mas estar aqui reunido, aproximado de todo o grupo de apoio. A gente está com um grupo aí de 60 pessoas ou mais trabalhando com a busca de um objetivo só. Feliz, né, e vamos seguir trabalhando agora e amanhã e para o jogo. Feliz, gratificado, ansioso, humanamente compreensível, eu sou um ser humano e é uma etapa profissional que eu tanto sonhei, que eu tanto almejei, né. Mas também com muita serenidade, com muita consciência daquilo que deva ter feito, com muita lucidez daquilo que realizei, daquilo que nós estamos realizando, para que a gente possa fazer um grande jogo. Nós conversamos com os atletas hoje, o Edu está colocando no sentido de potencializar a individualidade e o coletivo. Os dois têm que estar presentes. Com isso a gente não assegura resultado, mas grande desempenho a gente assegura, sim. Palavras do Tite, né, que estão começando... Bem, eu acho que tem um detalhe aí. O futebol tem que ser jogado com alegria, né, e aí a coisa vai fluir. Mas, falando ainda em seleção brasileira, eu vou falar já já sobre isso, mas a diversão matéria, por quê? Porque jogar na altitude não é fácil, não. Realmente, eu tive experiência de estar lá no Equador. Você chega lá, você já sente a diferença na respiração. Parece que você tem que puxar um pouco mais forte ali e tal. Mas ele vai falar como é jogar na altitude. Pode soltar. As altas altitudes são consideradas a partir de 3 mil metros. Quito está a 2,780 do nível médio do mar. E por que a nossa opção de nos apresentarmos direto lá? Para que o atleta adapte-se rapidamente à velocidade da bola. Quanto você mais sobe, menor é a densidade no ar. Você tem perda física? Tem. Principalmente no que diz respeito à sua resistência aeróbia ou à sua potência aeróbia. Mas não há como diminuir essa perda física, mesmo que seja em 3 ou 4 dias. A perda física vai acontecer. Agora, por que não irmos antes e utilizarmos o aspecto de estarmos expostos à sua altitude para ter uma adaptação técnica mais rápida? Porque a perda física nós sabemos que vai acontecer e não tem como minimizá-la. O que o atleta sente quando é exposto à altitude? Na hora que ele pisa e é exposto à altitude, ele já começa a hiperventilar. O que é hiperventilar? A sua respiração já fica ofegante. E a partir daí é desencadeada uma série de ajustes respiratórios e ventilatórios. Isso vai acontecer de qualquer forma. Quando você chega na hora do jogo, esses efeitos, eles demoram a serem sentidos, vamos dizer assim. Esses ajustes demoram um pouco a serem sentidos. Quando você chega e fica mais tempo, você sente um pouco mais. Só que, a essa altitude, o que o atleta vai sentir? Uma dorzinha de cabeça que vai incomodar um pouco. Se ele vai a La Paz, que são 3,600, o que ele vai sentir? Dor de cabeça, náusea, ânsia de vômito, sangramento de nariz. Então, aí nós aconselhamos a chegar na hora do jogo. Se nós fôssemos para lá, para disputar uma maratona, uma prova de 10 mil metros rasos, aí eu aconselharia ir com um mês de antecedência. Ou vai para Quito, que não é tão alto assim, com 20 dias de antecedência. Agora, como o futebol é um esporte acíclico de alternância de ritmo, acredito que a potência ou capacidade aeróbica não vai ser a principal qualidade física a ser utilizada nessa partida. Então, a perda vai ocorrer, principalmente no que diz respeito, volto a dizer, na sua resistência e potência aeróbica, mas há um ganho na adaptação à velocidade da bola. Isso é uma situação delicada e séria. Até porque, imagina, La Paz, né, Dor de cabeça, são mais de 3.000 metros, 3.600 metros, o que ele falou ali. Isso é desumano para quem não está acostumado. Eu, testemunho do meu irmão, que jogou na seleção, foi lá em La Paz, na Bolívia, e, na época, o Tafarel passou mal, tomou um gol, foi muito polêmico, mas ele passou mal, né, tem hora que dá aquela tontura. E eu acho que tinha que ser repensado os jogos nesses países, né, tinha que ter, né, analisado de uma forma, porque eu, logicamente, jogando fora da Bolívia, vai ser prejudicado. Ah, eu vou ter que jogar fora da Bolívia, né, na seleção boliviana. Mas, pelo menos, achar um caminho aí, porque senão é complicado, né. É, tem que pesar os dois lados da moeda. Como você mesmo disse, é injusto para o país que vai enfrentá-lo lá, mas também não é justo para o país, para o país sede. Falando em altitude ainda, Luiz, telespectador, o Brasil vai enfrentar a seleção da Equadora em quinto, e desde 1983 que a seleção não sabe o que é ganhar lá. Claro que não foram tantos jogos, foram quatro jogos, mas foram aí três derrotas e um empate, então, realmente, é complicado. Além da bola, a velocidade da bola, como o fisiologista já falou, tem esse problema aí da altitude, esse tabu aí que a gente espera que com a era Tite comece a ser quebrado. Até porque, olha só, o Brasil é sexto colocado, né, vale vaga para a Copa do Mundo. O Brasil não está mais garantido, não, porque era anfitrião aqui, automaticamente você garante a vaga por ser anfitrião. Agora não, tem que lutar, tem que buscar a classificação. Hoje é sexto colocado, o Tite está com o abacaxi cheio de espinho na mão, tomara que ele consiga descascar esse abacaxi aí, e ele seja doce esse abacaxi, né, e começa lá no Equador, que é o segundo colocado da classificação. Juntamente com o Uruguai. Juntamente com o Uruguai, e é um bom time. Ali tem o adversário que é bom, e tem o molhão do ar também, né, o ar real efeito lá é complicado, mas vamos ver como é que vão ser os jovens, os meninos, que hoje a base da seleção olímpica está lá com o Tite, a gente está colocando fé. E vamos ouvir o William, né, o que ele fala sobre o jogo contemplador. A Olimpíada terminou, mas os atletas ainda têm agenda a cumprir. Agora é a vez de receber os cumprimentos oficiais. Pela manhã, 11 esportistas que têm patente militar foram recebidos no Ministério da Defesa. Das 19 medalhas do Brasil, 13 vieram de atletas das Forças Armadas. À tarde, foi a vez da Presidência da República abrir seus salões para a nata do esporte brasileiro. A rotina de um esportista é marcada por treinamento e competições, mas agora há espaço também para as homenagens. Um grupo de 60 atletas que participou das Olimpíadas veio até o Palácio do Planalto receber o agradecimento do governo brasileiro pela melhor participação do país nos Jogos. Conseguimos atingir o objetivo de conquistar uma medalha de ouro dentro do Brasil, na nossa casa. Realmente, isso daqui é uma homenagem maravilhosa. São quatro anos pensando nesse momento. Agora é hora de abraçar todo mundo, agradecer mesmo. Essa medalha é de todo brasileiro, todo mundo que sofreu com a gente naquele domingo, com certeza. O presidente em exercício, Michel Temer, destacou que o Brasil deu uma resposta à altura às desconfianças internacionais com a organização da Olimpíada. Quem viveu este momento concorda. A estrutura estava legal lá. Perguntei para os outros atletas como eles estavam se sentindo aqui no Brasil. Atletas da Hungria, atletas de Portugal, eles se sentiram bem. Acho que a Olimpíada foi um exemplo, foi uma Olimpíada brasileira. Atletas de alto rendimento sempre são muito assediados. Imagine então, depois de serem campeões. A ficha, teoricamente, ainda não caiu. A gente está começando a sentir esse carinho, ver o que é ser o campeão olímpico a partir de agora, que saiu para a rua, começou a viver um pouquinho fora desse ambiente de Vila Olímpica. Houve um problema técnico, invertido aí a ordem, mas foi legal essa matéria aí, até porque, assim, foram os medalhistas, os homenageados pelo presidente atual, o Temer. Espero que mude esse quadro aí, que olhem com mais carinho para o esporte agora, do modo geral. Aumentou o número, o quadro de medalhas aumentou. Algumas modalidades que não participavam, foram obrigadas a participar, porque o Payseri tem que participar de tudo. E teve surpresa, a canoagem, né? Enfim, tomara que as coisas mudem. Agora, assim, vamos ouvir o Willian, né? Ele que ia falar sobre a seleção, sobre o jogo importante aí, pode soltar. Sempre um privilégio muito grande poder estar servindo a seleção brasileira. É como se fosse a primeira vez, né? Sempre com muita felicidade, com muito orgulho de poder estar aqui. Primeira vez, primeira vez. Nunca tinha vindo para cá antes. Sem dúvida nenhuma, a gente espera um jogo difícil. Sabemos que temos aí poucos dias para trabalhar, para trabalhar para o jogo. Mas vamos ter o máximo de atenção, ver aquilo que o Tite vai nos dizer para a gente já entrar sabendo o que devemos fazer. Aí o Willian, né? Falando também sobre essa nova era na seleção brasileira. Você acredita que na mudança, você acha que a era Tite vai mudar alguma coisa ali? Pelo menos o Tite, ele não vai permitir... Preciosismo na seleção brasileira. Como ele falou, ele vai ter que entrar realmente com raça, com gás e querendo mostrar serviço. Verdade. Vamos esperar que realmente a era Tite seja uma era diferente e crescente, né? Que a seleção precisa para refletir também no futebol brasileiro, nos clubes, enfim. Nosso tempo acabou, mas amanhã nós voltamos. É, Encontro Marcado é com você quarta-feira, meio-dia, aqui na TVB, né? Em especial para o TVB Esporte, aqui no Canal 11, né? Aquele abraço, um beijo no coração. Obrigado pela sua participação. Amanhã a gente volta, Domingo. Valeu, um abraço e até amanhã. Tchau!